Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre produtos de luxo que nunca me falham. Eu já fiz um vídeo ano passado, eu acho que foi ano passado, de produtos que são completamente indispensáveis. Fiz um geral de todas as categorias, que é muito parecido ao que eu vou fazer aqui a este ano. O de hoje vai ser com muito mais produtos, o ano passado fiz 10 produtos. Hoje vou falar de categorias de produtos que nunca me falham, que eu tenho que ter sempre na minha coleção e que eu acho super indispensável. É tudo produtos mais luxo, mais caros, mas que eu acho que valem todos os céntimos. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, se quiserem ver o vídeo do ano passado, eu vou deixar este vídeo também aqui para vocês consultarem. Claro, há muitos produtos que vão aparecer neste vídeo, que estão também neste vídeo, mas aqui eu não fui tão a um produto específico, fui se calhar mais tipo a linhas específicas, linhas marcas específicas que não me falham. Eu acho que temos que começar com o cabelo e vou começar logo a bombar com um produto que eu não tenho, mas que está na minha wishlist desde que eu o experimentei. E garanto, se eu não tivesse neste momento focado em comprar sanitas, cerâmicas e torneiras, que se estão a ver a série do Sims, a vida real, como sabem, eu estou a renovar uma casa. Portanto, neste momento o maninheiro está mais direcionado para isso, mas vos garanto que este produto que eu experimentei, enquanto esteve aqui em casa, porque eu na verdade pedi a Ana Pacific para me emprestar o dela, enquanto esteve aqui em casa eu usei constantemente. E desde que o devolvi, eu tenho pensado de um monte de vezes. Portanto, é um produto que eu aconselho vivamente. Assim que produtos de luz que eu experimentei, utensílios de cabelo que eu experimentei, entre os que eu tenho e os que experimentei que não tenho, foi o que eu mais gostei, sem dúvida. Como todos os produtos deste vídeo têm um preço super alto, eu estou a falar do GHD Duet Style, eu vou pô-lo aqui. É basicamente um utensílio da GHD, GHD, que seca o vosso cabelo e estica ao mesmo tempo. É fixe, porque vocês estão a secar o cabelo, como se fosse tipo um secador de cabelo, e está a ficar ali esticado e brilhante ao mesmo tempo. E ele tem mesmo tipo uma função de shot de brilho, e o cabelo fica super brilhante, super macio, e supostamente é que ele faz menos danos ao cabelo, e a verdade é que eu utilizei o non-stop durante uns tempos, e o meu cabelo, pá, danos zero. Adorei, o cabelo fica bonito, não fica frisado, fica brilhante. É fantástico, eu acho que... Eu ia sugerir até mais para quem quer esticar o cabelo todos os dias, ou para quem tem cabelo encarculado, ou ondulado, mas até eu que tenho cabelo liso, claro que eu agora tenho andas feitas, mas até eu que tenho cabelo liso, é um liso diferente do liso daquele GHD, porque é um liso quando vocês secam, e fica com um brilho diferente, e é fantástico. Portanto, sem dúvida, que isto é um produto que eu tenho na minha wish list, que eu aconselho vivamente, e que sem dúvida, nem que seja na Black Friday, eu vou aproveitar para comprar, porque é meia. Claro, eu disse-vos que isto era categorias, e obviamente GHD, todos os produtos que eu experimento têm são ótimos, aquele específico, aqui foi muito específico. Há aqui outro que também é muito específico, obviamente há muitas categorias que eu vou falar, tipo de vários produtos das marcas em específico. Aqui eu só vos posso falar destes especificamente, porque foi o único produto da marca que eu experimentei. Embora, eu acho que se eu experimentar mais da marca, provavelmente este vídeo já vai ter, já vai abranger mais produtos. Neste momento só vos posso falar de K-18, o produto best-seller deles. O K-18 Live-In Molecular Repair Hair Mask. Isto é basicamente uma máscara livina que vocês deixam nas pontas do cabelo. Já falei dela mil vezes aqui no canal, mas volto a repetir-me, porque isto, vocês lavam o cabelo, a ideia para utilizar isto é lavar o cabelo apenas com o shampoo, não metam nada de hidratante, camada, protetor, não metam mais nada. É só lavar com o shampoo, não metam condicionador, não metam máscara no banho, não metam absolutamente nada. E não saiam do banho e metam tipo óleo, não metam nada. É lavar com o shampoo, o cabelo está lavado, está áspera, está seco, fantástico, saiam do banho. Tirar um bocadinho o excesso de água com a toalha e pôr este produto. Atenção, isto é muito caro, como quase todo detalhe neste vídeo. Tem embalagens pequeninas, tipo 15 ou 20 mililitros, ou o que é que é que foram. Foram as que eu tive várias vezes, depois tem esta de 50, tem uma de 100, que será sem dúvida a minha próxima. Não é preciso muito, basta às vezes uma de três pampos, acho, para o cabelo inteiro. Normalmente faço tipo um e meio para uma metade e um e meio para outra metade. Trabalhar este produto, que é tipo um creme branco nas mãos e depois pôr no cabelo nas pontas. Têm que deixar esperar 4 minutos até poderem fazer tipo o styling no vosso cabelo e depois aí podem pôr protetor de calor, óleo, o que vocês quiserem. Isto repara-vos o cabelo. Isto tem uma tecnologia patenteada. Eu não vos sei explicar qual é que é, mas isto trata do vosso cabelo, recupera o vosso cabelo como nada mais. Dá para todos os cabelos, todas as cores, todos os tipos. É fantástico se vocês querem pôr o vosso cabelo tipo no melhor possível, reconstruir o danificado. Isto eu acho que recupera tipo 10 anos de cabelo, ou o que é que é? Danos de cabelo. E é pá, é fantástico. Eu já tive pelo menos 2 ou 3 anos pequeninos e agora tenho este médio e é de comprar. Sem dúvida ou grande, vale todos os cêntimos. Eu acho que há vários produtos desta marca que são muito bons, mas eu só experimentei este e recomendo vivamente. De uma maneira muito semelhante ao produto anterior, aqui, obviamente, a Living Proof é uma marca que muita gente recomenda, adora. Há muita gente a falar dos shampoos, há muita gente a falar dos condicionadores, das máscaras, tudo e mais alguma coisa. Eu, mais uma vez, por causa do preço elevado, só experimentei o best-seller da marca, também, que é o Living Proof Dry Shampoo, portanto, o shampoo seco em spray. Este, no caso, é o também de Jumbo, é o grande. É o maior, 355 mil litros, mas eu já tive... Já perdi a conta, sei lá, apanho umas 4, 5, 6 embalagens mais pequenas, as de 198 ml. E, ultimamente, cada vez que eu apanho numa promoção, eu compro os pecs, não o que fantástico deles têm muito em promoção. Eu deixo em baixo na descrição o link. Eles têm muito em promoção os pecs de Duo, de 198 ml. Portanto, 2 e vocês pagam 1. Obviamente, este é um shampoo seco super caro, acima dos 20 euros, que é caríssimo para um shampoo seco, tendo em consideração a quantidade de vezes que usamos. E este aqui, o 355 ml, eu também apanhei numa promoção na Loco Fantástica e decidi comprar, porque, pá, eu já mandei a baixo tantas embalagens destas que achei que fazia sentido. É, sem dúvida, o melhor shampoo seco do mercado. Custa-me um bocado, tendo em consideração que, durante anos, eu utilizei Batiste, que é tipo 4 euros, 3 euros. E, de repente, fazer para um shampoo seco de 20 e tal de euros, mas, reparem, não me custa a dar. Claro que custa, custa sempre quando a pessoa paga, fica tipo 20 euros por um shampoo seco. Mas, ao mesmo tempo, é tipo, eu dou muito mais uso a este shampoo seco. Eu tenho Batiste neste momento na minha casa de banho, ainda não lhe peguei. Até acabar este, eu não lhe vou pegar. E depois vou pegar no Batiste e vou estar a pensar em comprar neste. porque o cabelo fica perfeito. Não fica com aquele... Não fica rijo, não fica com mau cheiro, não fica com uma sensação empoeirada. Parece que fica muito bem no dia em que vocês metem, mas fica também nos seguintes. Não é só, tipo, um remédio naquele momento. Parece que a oleosidade até demora mais tempo para aparecer no corpo cabeludo. Eu não tenho um defeito a apontar este shampoo seco. Acho que quem está a resistir, experimentem só e depois falamos. Quer dizer, eu tenho um defeito a apontar, eu preço, como tudo neste vídeo, mas é absolutamente fantástico. Obviamente a Living Proof deve ter produtos fantásticos que eu nunca experimentei, mas aqui é outro daqueles casos tipo que é 18, que eu só experimentei um produto da marca Best Seller e é brilhante. Começamos no projeto de categorias. Então, Kera Stase é daquelas marcas de shampoo que eu... Shampôs, quer dizer, shampôs e todos os produtos de cabelo, na verdade, eles têm tudo e mais alguma coisa. Eu demorei anos, eu resisti muitos anos. Eu lembro-me de ser miúda e familiares meus a usarem Kera Stase e a pensar tipo, isto é uma da carta, nem nem pensar. E depois eu não gostava muito dos cheiros, especificamente algumas linhas que eu via e resisti durante anos. Eu tinha já imensas amigas até que usavam Kera Stase e eu resisti. E mesmo antes da pandemia foi quando eu comecei a experimentar Kera Stase super tarde e apaixonei-me. Nunca mais voltei atrás. Eu posso ir rodando outros produtos. Aliás, eu estou sempre a comprar shampôs e condicionadores e máscaras para experimentar diferentes e obviamente eu não vivo só de Kera Stase, embora vivia feliz Kera Stase. Se quiserem que eu viva só de Kera Stase, está tudo bem, podem mandar. Mas, demorei, mas cá estou. Já experimentei praticamente as linhas todas e devo dizer que só houve uma linha até hoje que eu não gostei, que era aquela linha da Aura Botânica. Fez nada para o meu cabelo e não gostava do cheiro. Eu acho que essa linha já nem existe, portanto, claramente não fui a única a achar isso. Eu estou a dizer isto, mas se calhar a linha ainda existe. Tudo o resto é fantástico. A linha Resistence, a verde, é fantástica quando o vosso cabelo está quebradiço e... quebradiço, baço, fraco. A linha Génesis eu já a utilizei montes de vezes para queda de cabelo. Aliás, durante o ano passado, quando eu tive aquela grande queda de cabelo há dois anos, durante o ano passado eu utilizei esta linha consistentemente o ano inteiro e adorei, ajudou-me imenso a recuperar o cabelo. Tanto o shampoo como a máscara também usei o condicionador, também era ótimo. Também usei o leave-in, por acaso o leave-in da linha Génesis eu não amei, gosto mais deste, por exemplo, mas tudo o resto tipo shampoo, condicionador e máscara são fantásticos. O shampoo já está a acabar, já não estou propriamente a utilizar, a máscara ainda o uso porque faz sempre bem. A linha Nutritive, esta aqui, a branca e a amarela foi a primeira linha que eu experimentei da Kerastase, mesmo antes da pandemia e fiquei fã, especificamente eu adoro a máscara, a máscara intense de pontas. Também adoro da mesma linha da Nutritive o novo óleo que eles têm o das pontas, o Nutri Supplement Split End Serum, é fantástico. Estou a adorar, eu nunca tinha experimentado a Lucian Thermique, é o protetor térmico deles, desta linha também estou a adorar. Os shampoos não são para o meu cor cabeludo, o meu cor cabeludo é tendencialmente muito oleoso, as pontas muito secas, portanto a linha Nutritiva, Nutritivo é nutritiva, é mais para, ou seja, no caso dos shampoos é mais para cores cabeludos secos, não é tanto para mim, mas tudo o resto, como eu tenho comprimentos super secos, eu amo profundamente, a linha Nutritiva é fantástica e ultimamente, se já viram algum vídeo este ano, basicamente tem aparecido em quase todos os favoritos do ano, a linha nova que eles têm, a linha Premier, está quase tudo a acabar, esta linha sim em Fevereiro e desde então eu tenho andado a pececada, eu tenho estado a utilizar os 3 produtos constantemente todas as semanas, o meu dia favorito de lavar o cabelo desta linha, tipo de longe, eu adoro o cheiro, eu adoro como o meu cabelo fica, adoro o brilho, eu lavei com esta linha anteontem, olha só, tipo o cabelo fica uma cena, a sério, já está a ficar um bocado oleoso agora, mas obviamente já o lavei há dois dias, mas oh my god, esta linha é uma cena, já está tudo quase a acabar, não sei se conseguem perceber que está quase vazio, eu tenho feito, obviamente eles têm mais produtos desta linha, mas eu só experimento estes 3 e tenho que estar a adorar, obviamente quero experimentar o resto, mas para mim é o tratamento pré-shampoo, o de 5 minutos, metem antes de lavar o cabelo, com este aqui passado 5 minutos no cabelo, metem o shampoo por cima, depois lavam e metem o condicionador, é o trio de milhões, a Karastase é fantástica, honestamente, neste momento, a minha linha favorita é a Premier, honestamente, não há como errar com Karastase, tudo é caro, eu acho que não há nada abaixo dos 20€, e se vocês comprarem pelo menos 2 ou 3 produtos, vai-vos ficar acima sem dúvida dos 50€, ou até perto dos 100€, só ou 100, mas vale 100% a pena, o meu cabelo, desde que tocou Karastase no meu cabelo, nunca mais foi o mesmo, tipo de fantástico, a sério, eu sinto que o meu cabelo nunca foi tão saudável, e já passou por muito nos últimos anos, principalmente com aquela fase de antibióticos, etc, mas a Karastase ajudou muito a recuperar, obviamente não foi a única coisa, mas foi uma das coisas principais e é algo que eu não posso deixar de ter na minha coleção, não tenho todas as linhas ao mesmo tempo, mas conforme o meu cabelo for repetindo, eu vou tendo uma linha específica e acho fantástico e recomendo a toda a gente. Ok, vamos terminar com a fase de cabelos, vamos passar para skin care, skin care eu tenho apenas um produto específico, mas eu posso vos dar a categoria inteira, Laneige, Laneige é top, eu devo dizer, eu só experimentei a Water Sleeping Mask, aquela azul, a minha acabou há pouco tempo, eu ainda não a substituí, portanto não está aqui, portanto no caso eu queria vos falar a Laneige os produtos de noite, são very bons, esta Water Sleeping Mask é tipo fantástica, conhecida há muitos anos, eu acho que até foi o que fez a marca ficar super famosa, vocês os metem à noite como se fosse um creme de noite, mas só que aquilo é uma máscara um bocadinho mais pesada, vocês não sentem bem a entrar na pele, parece que fica uma camadinha na pele, mas é tranquilo, vão dormir aqui de manhã e a vossa pele acorda perfeita, hidratada, luminosa, bouncy, preenchida, é uma cena, e depois saiu mais tarde o de lábios, Lip Sleeping Mask, portanto é também para pôr aí nos lábios, é tipo uma máscarazinha hidratante, mais forte, mais espessa, e tem sempre, estas por exemplo têm sempre cheiros incríveis, vocês podem comprar até as minis, cada uma com o seu cheiro, agora há pouco tempo por exemplo saiu uma de cheira melancia, que tipo estou doida para experimentar, só que a minha tipo ainda não vai, por acaso acho que já vai mais ou menos a meio, ou menos a riva, vocês já viram, não é? É que foi parar o outro lado, pronto, tem mil cheiros, o de chocolate tem um tinte, há uns que até tem um tinte, o meu por acaso que é o de maçã em lima não tem tinte, tem só um cheiro incrível, qualquer uma das duas, vocês metem isto à noite, de manhã acordam com os lábios ou o rosto, absolutamente perfeito, portanto a Laneige é fantástica, eles têm uma máscara nova agora cor de rosa, que é uma Bouncy and Firm, que eu estou mortinha para experimentar, mas a Laneige eu acho que não podem errar, é pelo menos os produtos de noturnos, tipo a utilizar durante a noite, eu também já recomentei uma máscara verde, a Sica, de centelha asiática, calmante, que também achei maravilhosa, portanto sinceramente não há como errar, a Laneige é algo que eu recomendo sempre. Ainda no skincare, e antes passamos para a maquilhagem, tenho que falar de super group, eu tenho N portentos estelares que amo, N para o dia a dia, ok? Para, isto é uma categoria específica, super group, porque são provavelmente os meus portentos estelares mais caros, mas quando eu uso maquilhagem, tipo estes são únicos, dependendo obviamente da maquilhagem, eu posso utilizar outros que funcionam muito bem, mas para pôr por cima da maquilhagem, para utilizar antes da maquilhagem e funcionar como primer de poros, sinceramente são únicos estes dois. O Glow Screen também é muito bom, também já o experimentei, o portentos estelares que tem um glowzinho que quase faz primer de luminosidade antes da base, também ótimo, mas eu sou mais fã ainda assim deste, o Unseen Sunscreen é um portentos estelares SPF 30, eu tenho portentos estelares com SPFs muito mais altos e com texturas muito fixe, mas esta textura é única, para mim, isto falando em SPFs com maquilhagem, é única para utilizar antes da maquilhagem. Isto sai assim, completamente transparente e parece tipo um primer de silicone de poros, vocês se sentem mesmo que parece tipo silicone, eu não sei se isto tem silicone na sua fórmula ou não, mas fica tipo mate, digamos assim, sem secar, ok? Fica só a pele super sedosa, perfeita, tipo parece que eu tenho um veludo em cima da mão e foi um protetor solar completamente transparente que me fez um alisamento do grão da pele. Isto, antes da maquilhagem, não só estavas a proteger contra os raios do sol, obviamente irem para a rua, mas também faz um blur na pele que eu amo profundamente, portanto eu acho que antes da maquilhagem, este é tipo o meu favorito e eu já tive também vários destes. É um protetor solar muito mais, acho que é um protetor solar mais caro que eu tenho na minha coleção, mas é muito único. Não sei se há algo mais assim no mercado, provavelmente há, mas pelo menos que eu conheça, este é único. E por cima da maquilhagem e de aspas-aspas, eu descobri este também da Supergoop que é o Resetting Powder, SPF 30 também e é um protetor solar em pó, basicamente, vocês só têm que tirar a tempinha, viram isto ao contrário e o pó começa a ir para o pincel e é só retocar, é um pó translúcido, ok? Mas só por SPF por cima da maquilhagem, imaginem, tiveram o dia inteiro e tiveram SPF de manhã às 8 da manhã antes de sair em casa, tiveram o dia inteiro num sítio ou num avião ou whatever e já passaram as horas todas do SPF têm que retocar têm a maquilhagem, como é que vão fazer? Ou podem utilizar uma bruma, certo? Mas, por exemplo, para viagem as brumas nem sempre dão por causa dos aerossóis os pós é a way to go e até nas bolsinhas pequeninas, tipo, ninguém vai andar com uma bruma, quer dizer, eu não sei qual é o tom das vossas malas, eu não vou andar com uma bruma numa mala e isto é top porque eu faço só um retoque para além de tirar o brilho da minha pele mega oleosa que adoro um pózinho para retocar, ainda estou a proteger a pele, portanto, olhem para mim estes, estes, quando se fala de eu adoro andar tudo ao chão, quando se fala de portentos estelares com maquilhagem não há nada como super gupo, têm várias texturas diferentes mas para mim estes são os meus favoritos. Ok, acho que acabamos com o skincare, vamos falar de um perfume antes de passarmos para a maquilhagem que é, obviamente, a categoria que eu tenho mais coisas ou não fosse eu apaixonada por maquilhagem barra maquilhadora. Perfumes, há boi perfumes ótimos, há montes de marcas, aliás, as marcas de perfumes hoje em dia são todas caras, vamos lá falar a sério, não há, quando é que vocês vão ver um perfume abaixo dos 100 euros, é muito raro. Esta marca destaca-se. Porquê? Eu vou vos dizer porquê, porque eu tenho tantas marcas que eu amo, mas esta é a única marca que tem cheiros completamente diferentes do comum, ou seja, porque normalmente eu vejo muitos perfumes tipo, o mais comercial é tipo o floral, o frutado, o amadeirado, esta marca tem perfumes frutados, amadeirados, florais, whatever, mas tem sempre um toque diferente, sinto eu. Claro, eu não gosto de tudo da marca, mas eu gosto de quase tudo da marca e é uma marca que tipo pá, normalmente quando saem coisas, é das marcas que eu fico mais entusiasmada para experimentar coisas, não vou mentir, há literalmente pá aí um ou dois perfumes que eu não gosto e portanto eu decidi inserir aqui, embora lá está, eu tenho mil marcas que adoro, vocês sabem que eu amo Viva La Juicy, eu amo Chanel, eu amo, na verdade, gosto muito de Vitorian Rolfe, bem, tenho imensas marcas que adoro, estes especificamente, eu decidi trazer aqui porque são especiais, mas é uma regia lá, Réplica, e mais uma vez eu vou voltar a dizer o que digo sempre, quando eu falo destes perfumes, Réplica não é porque são réplicas, isto é o nome da linha, estes na verdade são perfumes originais, caríssimos, da marca Maison Marchella, ok? Réplica é só o nome da linha que tenta replicar, isto porque esta linha Réplica tenta replicar momentos específicos, por isso é que os perfumes têm nomes de momentos, no caso, os meus três que eu tenho neste momento, embora eu tenho tipo mais dois no Wishlist, porque lá está, eu adoro todos, eu para mim comprava todos só que eles são super caros, e tenho o meu favorito de perfume de sempre, e por isso é que isto também entra aqui, porque o meu perfume favorito de todo sempre é este, e eu tenho as embalagens todas de 100ml, e estão a ver como é que ele já está, já não tem quase nada. Então tenho o By the Fireplace, que é Burning Wood and Chestnut, portanto, memória de madeira a queimar e castanhas, é um perfume amadeirado muito diferente, porque tem um toque, lá está das castanhas, meio comestível, meio doce, fantástico, não os consigo descrever de outra forma, este perfume no inverno é maravilhoso, super unissex, aliás, são todos super unissex, aliás, eles são mesmo rotulados unissex, temos o Replica Beach Walk, Sun Kissed Salty Skin, é, portanto, pele beijada pelo sol num dia de praia, whatever, cheira, é um cheiro, aquele cheiro meio doce, frutado, típico de praia, há muitos perfumes deste género no mercado, este não é tipo a coisa mais única, mas de todos os perfumes que cheiram tipo a praia, digamos assim, é o que eu mais gosto, e obviamente o meu favorito, que é o Matcha Meditation, Zen Sands of Matcha Tea, cheiros a chá matcha, inspirado em Tóquio, este, eu não conheço nada deste género, isto é tipo seco, tem tipo, lá está, o chá verde, é assim, mate seco, verde, mas ao mesmo tempo é do cicado, porque tem chocolate branco, tem um boquê de madeira, é único, é único, são todos um bocado diferentes, este acaba por ser o mais comercial, digamos assim, o Beach Walk, mas todos os outros são super diferentes e incríveis, há um que é o Coffee Break, que é o que está na minha wishlist, para ser a seguir, que eu amo profundamente, também há um que é o Sailing Day, que é fantástico, eu gosto de perfumes frescos, tipo, cheira marzia, só que com um twist, são todos badabons, são todos badacars, mas são toda uma cena, as embalagens são muito minimalistas, aliás, a marca é toda muito minimalista, mas, não sei, são aqueles perfumes que são, bastante especiais para mim, e que eu confio boi, quando sai algo da marca, fico estéreo, que eu vou correr, experimentar. Ok, agora falamos de maquilhagem, e aqui eu acho que vou ser mais rápida, porque, quantas vezes é que eu já falei, destes produtos aqui no canal, eu estou sempre a falar, destes produtos aqui no canal. Vamos começar pela categoria, bases Chanel, a Chanel tem imensa coisa que eu amo, vocês sabem, aliás, eu já fiz um vídeo só, a experimentar produtos Chanel, vou por aqui, full face of Chanel, só produtos Chanel por todo lado, mas as bases, são para mim, o produto Estela, se disserem, Rita só pode escolher uma categoria, de produtos de Chanel, para ficares até o resto da tua vida, é o quê? Bases, porque eu literalmente tenho todas, quando eu vos digo que eu tenho todas, eu tenho todas, e eu não tenho, uma que eu diga, não gosto, eu amo todas, a que eu estou a utilizar hoje, é esta, que está a virar lá, há mil anos no TikTok, e no Instagram, etc, que é, Le Beige Water Fresh Complexion Tarts, toda a gente ama isto, eu inclusive, a pele fica linda, fresca, perfeita, mas tipo, imaginem, todas as bases de Chanel, para mim, é a cena que eles são, que eles brilham, estas são ótimas, que foram as que saíram antes destas, aliás, a tecnologia microfluídica é muito parecida, estas aqui, esta é a minha favorita, desde a altura do secundário, porque eu vi a Fleur de Force, falar desta Vita Lumière, adoei, minha t-shirt da Taylor Swift, é linda, a Fleur de Force falava muito desta Vita Lumière, que eu comprei ainda no secundário, e desde então, já tive mil, mil fresquinhos destes, amo profundamente a Vita Lumière, muito o mesmo género da Vita Lumière, só com acabamento mais matte blurring, temos a Ultraletane Velvet, que também amo profundamente, também já tive duas, pelo menos destas, a Ultraletane clássica, tem um bocadinho mais de cobertura, não uso-se tanto, eu acho que de todas, é que eu uso menos, isto também adoro, e ainda tenho a Le Beige clássica, esta eu tenho tipo, está em mais de 5 ou 6 no meu kit, uso imenso, noutras pessoas, também uso bastante em mim, tanto que a minha está tipo a metade, sinceramente, não tenho uma queixa a fazer das bases de Chanel, a base sublimais também é ótima, e para mim é a categoria que eles brilham mais, e confio a 100% e recomendo sempre, porque acho que vale cada cêntimo. Antes de passarmos para outra marca, é que eu também tenho muita coisa para falar, temos só que acabar aqui a categoria Chanel, por falar no produto, provavelmente mais viral e mais famoso da Chanel, há mais anos. Eu acho que já toda a gente que viu, pelo menos um vídeo do TikTok, um vídeo do Instagram, um vídeo do YouTube, já ouviu falar no bronzer em creme da Chanel. Se eu não me engano, foi o primeiro da indústria, a ser tipo, wow, não estou a dizer que foi o primeiro tipo a ser criado, mas foi o primeiro a viralizar, e a ficar com fama de, wow, isto é incrível. Tudo o que veio a seguir, veio inspirado nisto, e não me digam que é mentira, porque é impossível. Este é o Chanel e Beige, isto já teve outro nome, entretanto, eu já tive um inteiro, que mandei o abaixo, demorei, pá, aí uns 6 anos. Vocês só precisam de um bocadinho, ele tem um bom pigmento, não é demasiado intenso, super fácil de espalhar, tem uma textura em mousse, gel, super fácil de espalhar, que faz um efeito blur na pele, que é, pá, é uma cena, é uma cena. Vocês agora já têm vários tons, este já é da nova gama, aliás, o meu está a novo, que é este aqui, eu acabei com a minha antiga há pouco tempo, portanto, tenho um novo para substituir, agora vocês têm 3 tons, eu tenho o tom mais claro, por muito que já haja muitos produtos de outras marcas muito bons, este para mim é o OG, old school, incrível, nunca falha. Agora, falemos de Charlotte Tilbury, eu tinha a falar dos batons da Charlotte, porque, eu pensei, eu tenho, também é outro vídeo, que eu também tenho, só full face de Charlotte, vou por aqui, só para experimentar produtos da Charlotte, é outra marca que eu amo de paixão, eu lhe disse para mim, os produtos estrela da marca são os batons, eu amo os batons, e acho que é os produtos que tenho mais da marca, hoje estou a utilizar um, estou a utilizar da nova linha, que saiu em Fevereiro, ou em Março, a linha dos rosas e dos vermelhos, no caso, eu estou a utilizar o rosa, que é o Wacken Baby, já agora posso retocar para vocês verem, são tão cremosos, o pigmento é construível, o packaging é lindo, as cores são perfeitas, são cremosos, hidratantes, a cor fica, portanto, a duração também é espectacular, e, sinceramente, eu não tenho defeitos a pôr. A linha matte é fantástica, não seca os lábios, a linha cremosa é muito cremosa, confortável, mas a cor fica, o brilho vai desvanecendo, mas a cor fica, não tenho um defeito a apontar, o packaging é lindo, as cores são fantásticas, os nudes, os meus nudes favoritos são da Charlotte, o tom JK Magic, é capaz de ser o meu nudo mais usado, lindo, maravilhoso, este aqui também é muito bonito, também tenho utilizado muito ultimamente, também há um matte que eu tenho aqui, que é o Catwalking, que eu também adoro, 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 é mesmo tipo Hollywood Glam, pá, fantásticos, eu não tenho um defeito a pôr, o perfeito escoffio, eu sempre senti, valem todos os cêntimos. Temos que falar de Benefit, não poderíamos fazer um vídeo destes sem falar dos produtos de sobrancelhas da Benefit, eu acho que, se alguém alguma vez experimentou produtos de sobrancelhas da Benefit, sabem que por muito que eu tente, todos nós tentemos encontrar dupes, não há nada como os produtos da Benefit, desculpem, há dupes parecidos, mas nunca é exatamente a mesma coisa, a Benefit é mesmo, é mesmo especialista em sobrancelhas, e it shows, como se costuma dizer, os preços são elevados, mas realmente, pá, falta-me sempre qualquer coisa quando eu não tenho produtos de Benefit, especificamente este Precise My Brow, que é aquele fininho, pá, eu já tive, eu já não sei, aos anos que este produto já existe, eu já tive N, já tenho este a acabar também, tenho outro na minha carteira, o número 3 a acabar, e vou ficar sem nenhum, e vou ter que comprar outro, porque o Precise My Brow é para mim o favorito, é fantástico, este aqui também já tive dois antes, este também já está a acabar, e eu lá estou, eu tento encontrar dupes, e encontro dupes parecidos, mas nunca é exatamente a mesma coisa, se vocês têm com sobrancelhas complicadas, quem tem sobrancelha fácil, está-se bem, os produtos podem ser razoáveis, ou até bons, que não faz diferença, quem tem sobrancelhas de bosta, como eu, isto faz toda a diferença, porque isto tem a duração, que mais nenhum tem, e este tem a precisão, a finura e a cor, que mais nenhum tem, há tantos parecidos, mas não é a mesma coisa, não consigo igualar, os produtos da Benefit, há vários que eu adore, mas estes são os meus must have, no geral, todos os produtos de bosta, sobrancelhas eu adoro, mas estes para mim, são insubstituíveis, ok, e agora vamos acabar com paletas, eu ainda pensei a fazer mais grandes pestanas, mas depois tinha tipo, todas de marcas completamente diferentes, ou então tinha tipo, todas baratas, de uma marca específica barata, posso fazer isso num vídeo, deste género, de baratas, passei para as paletas de sombras, porque, por favor, não podemos fazer um vídeo destes, sem falar de Natasha Denona, não é? Natasha Denona, roubou o meu coração, há muitos anos atrás, com a primeira paleta, que foi esta, na verdade, eu sei exatamente o ano que foi, foi 2020, plena pandemia, fantástica, estava com um grande desconto, até tirei uma foto, ao pé de uma orquídea, quando ainda tinha plantas vivas, porque estava ali para mim em casa, e esta, roubou o meu coração, depois desta, claro, foi sempre a cair, só não tenho mais, porque efetivamente, são muito caras, já experimentei várias diferentes amigas, e tipo, não há uma má, honestamente, não há uma má, às vezes não tem a minha sensação de cores favorita, mas não há uma má, esta é a minha favorita, sem dúvida, a Bronze Palette, amo profundamente, e mais recentemente, adquiri esta, que é excelente para viagem, que é a Glam Face Palette, tem produtos de rosto, e para os olhos, pá, a fórmula não tem defeitos, desculpem lá, não tem defeitos, cremosas, as sombras em creme são cremosas, fáceis de espalhar, as sombras más, espalham-se quase sozinhas, não têm muito fallout, as paletas são boas, têm tipo, a parte de trás em plástico, que eu sinto que tipo, não são quebradiças, se conseguirem, é o Fantástico, para mim, é o melhor sítio para comprar paletas da Natasha de Nona, porque eles têm constantemente, pelo menos com o meu código, vou deixar ela aqui, Henrique Tapires, têm quase sempre campanhas a decorrer, e pá, vocês vão ver que se gostarem de utilizar sombra no dia a dia, e mesmo eu, como antes de vezes não uso, eu quando uso isto, seja no meu kit, seja em mim, é sempre um, ah, que conforto, que incrível. Ainda em paletas, temos que falar de Pat McGrath, é uma categoria completamente diferente, ok? É mais estilo artístico, não é tanto tipo, maquiagem, digamos assim, pessoal, eu acho que isto aqui, vocês podem incluir, Natasha, no kit, ou no vosso pessoal, a Pat McGrath, eu acho que já é mais tipo, mais kit, ou mais maquilhagem, diferente, não é tanto dia a dia, digamos assim, no entanto, quer dizer, não é tanto dia a dia, as paletas que eu tenho, não são tanto dia a dia, eu acho que as Mother Ships, não têm uma organização de cores, tão versátil, porque as da Natasha, por exemplo, vêm por temas, tema rosa, tema bronze, tema nude, tema dourado. As da Pat, embora as metálicas, são muito melhores do que as da Natasha, as mates, tipo ela por ela, as metálicas da Natasha, as de diamante, são tipo únicas, não há nada igual, honestamente, não tentem, porque não há. Mas as paletas, em termos de organização de cores, não são a mesma coisa, vocês numa paleta vão ter cores completamente diferentes, provavelmente nunca vão usar, e vão ter cores super usáveis dia a dia. São mais conceitos, sabem? Os packagings de fora são lindos, as paletas são muito, muito, muito caras, tipo, imaginem, se não comprarem a Black Friday, que é como eu compro sempre, as paletas são perto dos 140€, é um absurdo, principalmente no país em que nós estamos, mas vá, é caro everywhere. Fora da embalagem de cartão, não é grande cena, a embalagem, sinceramente, não são tão bonitas esteticamente como as da Natasha, estão a ver, em termos de exposição de cores, é tipo, quase nem inspira, mas depois vocês experimentam estas aqui, tipo, pó de diamante, não há volta a dar. Eu experimentei esta, que tipo, como veem, em termos de inspiração de cores, é tipo, pá, não é assim tão, não inspira assim em tantos looks diferentes, mas quando eu experimentei a fórmula das, tipo, acabamento cristal, digamos assim, que não é assim que se diz, mas eu chamo-lhes acabamento cristal, é outra cena. Esta aqui é a minha mais recente, esta já tem um tema mais rosa, mais específico, mas ainda assim continua a ter coisas diferentes, agora eu acho que esta não é o melhor exemplo, porque esta até está muito bem organizada, mas bem, para mim, tudo o que é acabamento cristal brilhante, este acabamento que ela tem, que eu nunca sei dizer o nome disto, estas assim são tipo, inigualáveis. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, tentei fazer mais ou menos categorias específicas, espero que tenha sido útil, obviamente há alguns produtos, como vos disse, que são parecidos àquele vídeo que eu fiz há um ano atrás, mas aqui fui mais conjuntos, não tanto a um produto específico, se quiserem que eu faça exatamente o mesmo género deste vídeo, mas para produtos mais baratos, contem-me em baixo, eu posso fazer sem dúvida, até porque eu já estou a pensar aqui em certas categorias, que marcas baratas têm cenas sempre boas e consistentes, portanto, digam-me em baixo nos comentários, e obviamente, se já comentaram algum dos produtos, queres saber o que é que acham, concordam ou não concordam, contem-me tudo em baixo nos comentários, espero muito que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de subscrever, compartilhar o canal, e até o próximo vídeo.